O Disney Junior apresenta um momento mágico com Vampirina Quando um monstro se perde e começa a dormir debaixo da cama da Bridget A Vampirina tem de mostrar-lhe que os monstros também são afáveis Bridget, tu não vais acreditar Acreditar no quê? Lembras-te eu ter dito que era impossível haver um monstro debaixo da tua cama? Sim, lembro Eu era capaz de... estar unadinho enganada Oh, não faz mal Vampirina, todos nós nos enganamos Isso quer dizer o que eu acho que quer dizer? O que é que achas que quer dizer? Que é um monstro debaixo da minha cama! É isso que quer dizer? Grites, vais assustá-la É só a Matilda, tu vais ficar encantada com ela quando a conheceres Olá, estás boa? Bem-vinda ao meu quarto Teu quarto? Sim, houve uma confusãozita Nós temos de te levar para a pensão pavor Oh, desculpa Não admira que tivesses ficado um bocadinho assustada Dá um bocadinho Peço desculpa Eu nunca durmo debaixo de uma cama para onde não seja convidada A não ser que me perca É melhor não perder mais tempo O meu irmão abcecado por monstros está a vir para cá Bridget, já cheguei! Depressas, conte-te, Matilda Eu estou preparadíssimo para acampar monstros Vamos lá encontrar esse monstro Ainda bem que chegaste Eu acho que eu ouvi Quero dizer, que eu ouvi ressonar Segundo as minhas notas, ressonar é um sinal de que há um monstro debaixo da cama Eu vou avançar Ainda não estou a ver nenhum sinal de atividade de um monstro Continua a procurar Pode estar atrás de um coelhinho cheio de pó Nós vamos deixar isto para os profissionais Até logo, Bridget Boa sorte com a casa ao monstro, Edgar Bom, não encontrei grande coisa Não há sinal de monstro Só esta velha mantinha Mantinha? Sim, e se tu gostares tanto da tua mantinha como eu gosto da minha Vais precisar de algum tempo para ter minha janela Por isso, já fui Foi bom encontrar o caminho para cá só para comer isto A minha barriga já está a roncar Babi, tens aqui uma visita, amor Por acaso, eu vim falar com a... Matilda Viste? Ah, acho que isto te pertence Oh, a minha mantinha Obrigada Foste muito corajosa, a sério Foi bom teres enfrentado uma coisa que achavas assustadora Obrigada É fácil ser corajosa quando tenho amigas E amigas que são monstrinhas Como tu A Vampirina, a Bridget e a Poppy ajudaram a Matilda a evitar o curioso Edgar E levaram-na de volta em segurança para a pensão favor Continua a ver para outro momento mágico E lembra-te que podes desfrutar de Vampirina no Disney Junior Vampirina no Disney Junior Para desfrutar de muitos mais vídeos como este Faz clique e subscreve o canal do Disney Junior E numas de